O Rui Grazina vai apresentar o seu trabalho. O Rui, a formação, não sei se leram os flyers que estão na recepção, a formação dele é arquitetura, mas o seu trabalho situa-se ali na fronteira entre o design e a arquitetura. Viveu em Londres, o seu trabalho tem sido exposto, enfim, internacionalmente. Teve também uma experiência profissional com o Francisco de Providência e, não sei o que o Rui irá dizer, mas a partir de uma certa altura, começou a trabalhar no seu próprio ateliê e a produzir o seu próprio trabalho. Portanto, vamos ouvir a conferência do Rui. Ok, então, obrigado pelo convite, obrigado por terem vindo. Eu vou começar, eu faço esta apresentação em título do espaço que o nosso corpo manipula ao espaço que o nosso corpo habita, porque é um bocado tema, é um bocado recorrente e é mais ou menos o tema que eu estou essencialmente a trabalhar agora. E a apresentação, pelo menos o início, depois vocês vão perceber no final, vai haver uns livros. A apresentação é baseada inicialmente neste livro que eu fiz em 2012, há uns anos atrás, e que cobriu o meu trabalho até à altura e vocês já vão perceber um bocadinho melhor à medida que eu vou falando. E estes quatro pontos iniciais têm a ver com o início do livro e também têm a ver um bocado com o meu percurso e com uma maneira como eu vejo um bocado o trabalho. E o primeiro destes pontos tem a ver com a memória. Para mim, a memória, neste caso, pode-se dividir em dois pontos. De um ponto mais, digamos, quase poético, do ponto em que se calhar é a memória que nós vamos buscar tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que existe dentro de nós e que vamos buscar, de certa maneira, no nosso trabalho. e a memória também de uma forma muito pragmática, como vocês vão perceber ao longo da apresentação, porque há uma série de elementos que são recorrentes no meu trabalho e que se vão repetindo e que vão surgindo. As imagens que surgem aqui são muito vagas neste momento, neste primeiro capítulo, como vocês depois vão perceber no livro. Tem a ver com uma viagem que eu fiz ao sítio onde nasci, mas que para mim é um sítio mais ou menos desconhecido. E tem a ver com este processo de, passados uns tempos, já não sabes muito bem o que é que é memória, o que é que é inventado, o que é que... Enfim, mas a memória para mim é importante como ponto de partida e, no fundo, como ponto de chegar, não é? Porque é onde vamos buscar as coisas e há uma repetição naquilo que eu faço, que acho que é bem ilustrado por esse conceito. A segunda ideia é esta ideia da luz, no sentido de uma dupla revelação, no sentido em que eu fui estudar arquitetura, fui colega da vossa professora, Célia Gomes, e, ao contrário dela e de outras pessoas, eu não vim diretamente daquela formação, onde eu não sabia que ia ser arquiteto, que ia estudar arquitetura, etc., e caí lá assim um bocado sem perceber muito bem, sem saber desenhar, por exemplo, numa escola em que o desenho era essencial, acho que ainda é, e para o mal e para o bem tive que aprender. E eu encaro o desenho neste sentido de ser uma dupla revelação porque, primeiro, é uma ferramenta que, tal como vocês imaginam que estejam a aprender ou tenham aprendido, é uma ferramenta de apreensão do mundo, a capacidade de o capturar, de o entender e, num segundo momento, muito complicado de chegar lá, muito complicado de perceber, mas com essas ferramentas é um elemento de capacidade de sair de dentro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora e de ser capaz de projetar. E, nesse sentido, encaro, para mim, o desenho é essencial pela minha aprendizagem, pelo meu percurso e pelas ferramentas que me potencia, que me permitem. Num terceiro momento, surge para mim a questão do objeto, depois vocês vão ver isso melhor num livro, e o objeto também porquê? Tendo em conta também este percurso, as primeiras relações com o design surgiram mais na adolescência pela ligação a objetos, neste caso, neste caso, a música, aos discos, a sentir este apelo, digamos, de uma forma muito instintiva pelo design, neste caso, mais pelo design gráfico, e depois também desta questão que surgiu a posteriori, eu reconheci a posteriori a capacidade de ser possível a passar da bidimensionalidade, de uma construção muito simples para a tridimensionalidade, que é uma questão que, para mim, me interessa particularmente. Num quarto momento, surge este primeiro interesse, e mais uma vez, como digo, em relação à memória, etc., surge o cubo, que se começa a tornar, desde que começa a projetar, a fazer design, ou a projetar objetos numa escala mais pequena, surge esta relação com o cubo, nomeadamente com esta ideia de, um bocado japonesa, de simplicidade, e deste sobre os estes japoneses, e desta ideia de simplicidade misturada, ao mesmo tempo, com a capacidade de poder partir da simplicidade para atingir a complexidade e, eventualmente, voltar atrás nesse processo e da complexidade ser capaz de construir a simplicidade através, neste caso, e durante uma série de momentos, como vocês vão ver, muito através do cubo, e que ainda é uma forma que me seduz e que me interessa bastante. Pronto, este é o primeiro, chamo de 00, porque é na minha numeração de peças. É uma peça, digamos, antes da primeira, é quando eu começo a colocar as primeiras questões, interessava-me fazer um... interessavam-me várias coisas desde desta altura, que depois foram clarificando mais. Interessava-me criar objetos, pronto, tinha essa vontade, essa compulsão, quase, ainda tenho hoje. Mas interessava-me criar as condições, ou os objetos, ou uma base de objetos, para que o próprio utilizador, a pessoa que interage com as peças, também tivesse alguma coisa a dizer em relação ao objeto final. E comecei a explorar de uma forma mais ou menos... mais ou menos, se calhar, complicativa. Neste caso, só a posteriori eu começo a perceber e depois, mais à frente, vocês vão perceber isso melhor. Neste caso, era um conjunto de oito peças que eu criava, desde as mais simples até as mais complexas e com alguma, se calhar, com uma certa dose de ingenuidade também da minha parte, porque, para tentar chegar a um conceito ou ao conceito que me interessava, estava a complicar bastante a questão em termos de... portanto, isto foi uma peça que nunca passou de protótipo, porque era extremamente complicada. As primeiras peças eram bastante simples, mas depois complicavam-se imenso. e eram difíceis de produzir, era difícil de gerir toda esta questão. Mas pronto, as primeiras questões que me interessavam de relação entre o utilizador e o objeto, neste caso, chegar a uma forma que, com uma medida que eu achava bastante piada, que era 3, 4, 5, 34 centímetros e meio, que era uma forma que eu acho que relacionava bem com o utilizador, e que ele depois poderia construir a forma de uma série de maneiras e alterá-la, etc. Aqui, eu, à medida que vou mostrando cada peça, tenho um conceito que parte nos primeiros até à 05, como vocês poderão perceber melhor depois, do livro, do livro que eu referi, que fiz em 2012. E cada livro, isto foi um trabalho que eu fiz com um amigo meu, que é escritor e conhece as minhas peças, conhece o trabalho, e fomos buscar um conceito para cada peça. Eu, a partir daí, fui usando um conceito para cada peça que foi produzida, a partir daí, em termos de ilustração e não só para apresentações, e para perceber um bocado o que é que está em jogo em cada peça. Nesta primeira ideia seria, a ideia do jogo, mais uma vez, esta coisa de... Neste texto muito interessante do Johan Juzinga, do Oman Ludens, em que ele fala de... Podemos negar uma série de coisas, mas, se calhar, o jogo é uma das coisas essenciais e que, se calhar, existe desde sempre para nós. E uma das questões que eu comecei a colocar aqui desde o início, neste caso, era... Não sei se calhar também por causa da minha formação, sempre achei, continuo a achar, que, por exemplo, quando temos um objeto normal, neste caso um aparador ou uma cómoda, etc., nós ainda o encaramos muito, quer dizer, não necessariamente, é obviamente aquilo que eu estou a falar, já foi explorado por muita gente, etc., mas, na maior parte dos casos, ainda o encaramos muito como uma superfície bidimensional, que é trabalhada numa face frontal, e a mim isso sempre causou alguma estranheza e sempre... e quis neste objeto também, se calhar, ainda de uma forma não tão intrincada ou tão interessante, eventualmente, como poderei conseguir para a frente, questionar e lançar esta questão do jogo entre a peça e o utilizador e fazer com que o utilizador participe no processo de descoberta da peça e que perceba que nem tudo que parece necessariamente linear numa superfície bidimensional possa ter outro tipo de tratamento. No fundo, dar um bocadinho de protagonismo à figura oculta, entre aspas, digamos assim. Eu gosto desta imagem porque mostra um bocado aquilo que, normalmente, não é muito tratado em termos de mobiliário. Enfim, mais à frente, se calhar, estas questões vão-se colocar de uma forma mais interessante. Outro interesse meu sempre foi esta capacidade de ir reduzindo os objetos a escalas cada vez mais pequeninas. Neste caso, foi a primeira tentativa de criar um objeto que foi criado, na verdade, como um objeto que me interessava criar, depois, mais tarde, muito sinceramente, surgiu a função. Chama-lhe uma caixa de joias, mas, na verdade, podia ser o que quisesse. A mim, o que me interessava era explorar esta questão. E, neste sentido, um bocado esta ideia de equação. Neste caso, criar um objeto que tem 19 centímetros, é um cubo, e em que eu tento explorar todas as partes do objeto, não deixar nenhuma parte do interior por explorar e todas as aberturas terem caráteres e alturas e dimensões absolutamente diferentes. Esta foto tem piada porque, no livro, e aqui em muitas partes da apresentação, no livro eu colaborei com o Améu K. Correia, que é um amigo meu que é jornalista e é escritor, e muitas das fotos, principalmente as melhores, são do Nelson Garrido, que é fotojornalista e fotógrafo de arquitetura. E esta é uma ideia dele, eu dou-lhe a peça para ele pensar como é que eu ia fotografar, e ele fotografar desta maneira. Porque, para mim, algumas pessoas disseram que isto não parece uma peça, mas, ao mesmo tempo, parece uma casa. E isso talvez seja um bocadinho definidor daquilo que eu faço, talvez também da minha formação, talvez também de uma série de questões que eu exploro, em que existe, tal como o nome da apresentação indica e como vamos falar mais à frente, me interessa cada vez mais explorar este espaço entre o que é que está entre o objeto arquitetura ou o objeto design. Enfim, aqui nós estávamos a dar um bocado mais de rédea solta a esta questão toda de como é que íamos fotografar a peça, como é que íamos mostrar que ela se desmonta, etc. Aqui estávamos a fazer quase uma espécie de Mondrian com luzes florescentes. E, no fundo, a peça é isto. É um cubo, não é? Mas que esta ideia da educação, esta ideia de ela poder ser explodida, de poder ser transformada e todas as partes que a constituem serem retiradas. Aliás, a minha ideia foi trabalhar neste caso. Eu não queria nenhuma interferência. No fundo, não queria que isto parecesse quase uma peça, não é? Queria que parecesse um sólido, quase abstrato. Então, os puxadores foram feitos numa primeira fase em corda de guitarra, que foi uma experiência que não correu muito bem. Era um bocadinho acressivo e depois aqui evoluiu para um nylon, que basicamente quase não se vê, vê-se aqui ligeiramente à frente, porque eu não queria que tivesse uma presença física. Na 03, eu comecei a pensar na 03 como uma série de peças, que chamei-lhe A porque houve uma B e eventualmente até pode haver mais no futuro, em que me interessou reduzir a escala ainda mais. Neste caso, comecei a trabalhar com uma peça com sete centímetros de vidro a seis e pensar o que é que eu, mais uma vez, muito honestamente, a função aqui não era o que me interessava mais. Interessava-me trabalhar as minhas questões, não é? Porque, já agora para esclarecer, eu faço arquitetura ao mesmo tempo que faço estes objetos. Portanto, há uma... Eu mostro isto aqui, mas vão acontecendo outras coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, nestes objetos interessava-me acima de tudo mais detalhes de terem uma função. Interessava-me trabalhar as peças em si. Esta acabou ficar ligada a esta ideia de segredo e, no fundo, ser uma peça que serve para acolher um anel, uma peça simbólica que se desmonta. Mais uma vez, a peça é extremamente simples, é um cubo, mas que depois se torna relativamente complicada. Bastante complicada em termos de produção. E, aqui, esta foto é um bocado para ilustrar esta ideia em que eu ando sempre, e acho que vai surgir em todos os trabalhos, mais ou menos, entre uma lógica que, se calhar, está perto do objeto, mas também está perto da arquitetura. Isto pode ser... Podia ser quase, se tivéssemos ali uma escala humana mais pequenina, podia ser quase outra coisa. Mas, podia ser quase arquitetura. Aqui, a ideia é ter um mecanismo que é inspirado naquelas caixas tradicionais japonesas, que me fascinam, que me deu para perceber naquela imagem inicial, em que existe um mecanismo que é relativamente simples, ou não, mas que faz o travamento da peça, mas que, em termos de... Isto em termos de materiais, de tolerâncias, de construção, é extremamente complicado de construir. Demorou imenso tempo a prototipar, etc. E esta é outra ideia interessante, porque foi uma foto que... Foi outra peça que o Nelson Garrido fotografou, e odeia a peça para as mãos. Normalmente, as peças são um bocadinho complicadas de fotografar, quer dizer, como é que se fotografa o mecanismo, como é que se percebe isto tudo, sem ser num vídeo, sem ser num stop motion. E ele lembrou-se de fazer isto e, de alguma forma, não sei muito bem porque, surgiu a ideia... Surgiu esta associação mais uma vez ao universo, que eu não sei muito bem porque parece um bocadinho japonês, pela construção, pela associação dos elementos. Outra ideia que ele teve foi fotografar a peça. Neste caso, como me interessava na 01 e noutras peças mais à frente, interessa-me trabalhar todos os lados e todos os lados terem uma leitura e terem um conteúdo também diferente. Quanto mais não seja, alguns repetem-se, mas a própria textura da madeira faz com que todas elas sejam absolutamente diferentes. e ele quis ter, na altura, as seis peças para poder fotografar. E, por outro lado, para mim, além de ilustrar a peça nas suas valências, nos seus lados todos, para mim é interessante porque também, mais uma vez, surge esta ideia de que é uma peça, é uma pequena construção de arquitetura, o que é que é exatamente, qual é exatamente a escala. Há uns poucos meses atrás eu próprio revisitei a peça, que já não pegava não há bastante tempo, peguei neste protótipo e fotografei mais uma vez, quer o que era, quer não, surge esta ideia de um objeto que se divide em vários, que, enfim, em que a escala também pode parecer um bocadinho ambígua, pode parecer uma construção, pode parecer uma coisa de sete centímetros e meio, mas, ao mesmo tempo, pode parecer uma ou outra. Na altura em que estávamos a trabalhar no livro, eu e o Amilcar estávamos a escrever os textos, eu estava a ler um livro que não sei se vocês conhecem, que é o Elogio da Sombra, do Tanizaki, que é um livro muito interessante e que fala muito sobre esta dicotomia entre a cultura oriental e a cultura ocidental. Nós, aparentemente, se calhar mais no ocidente, estamos obcecados com o ver, os objetos, com a iluminação, com ter tudo muito claro. E na cultura oriental, na cultura japonesa em particular, existe esta ideia da sombra. Nas casas japonesas existe aquela zona especial na sala em que está numa... uma zona que está numa semi-obscuridade, que é uma espécie de um... se calhar a zona mais importante da casa ou da sala. E, neste caso, nesta peça, interessou-me trabalhar um bocado com esse conceito da sombra. Trabalhar... é uma peça da série 03, portanto, é desta mesma dimensão. E também, em termos de desenho, interessou-me trabalhar a peça partindo exatamente das mesmas... Todas as proporções são as mesmas, em termos de desenho, e interessou-me construir um objeto completamente diferente. Enquanto na 03A tem um objeto que se mexe, em que saem partes e que desbloqueiam o segredo, etc. Aqui criam um objeto mais simples, mas partindo de todas as mesmas proporções, as dimensões são todas exatamente as mesmas, mas, neste caso, um bloco que se divide em duas partes, muito simplesmente. Muito simplesmente, aparentemente, porque, na verdade, para construir esta peça, em que uma metade é assimétrica, digamos assim, da outra, entra dentro da outra, gira 180 graus e fecha o conjunto, foi preciso, mais uma vez, ainda por cima, porque estávamos a trabalhar com madeira, a trabalhar com uma série... fazer uma série de protótipos, fazer uma série de experiências, e falhar quase sempre, diga-se de passagem, porque as tolerâncias são... Se na outra peça temos tolerâncias, se calhar, de meio milímetro para a peça funcionar mais ou menos bem, aqui nem meio milímetro, estamos a falar de décimas de milímetros, senão a peça empena imediatamente e deixa de funcionar. Pronto, e foi uma experiência interessante. Supostamente, a peça preciosa, o anel entra ali do lado esquerdo, dentro daquele espaço, que mal se vê, e daí um bocado esta ideia do segredo, do que não se vê, e aqui surge a peça fotografada mais recentemente, dentro de um contexto que me interessa muito, que é sempre mostrar esta relação entre o corpo e o objeto, e como é que o objeto funciona com o corpo, como é que o corpo funciona com o objeto. 04 foi uma encomenda que me foi feita, e interessa-me neste caso particularmente porque é uma peça que está entre a escala da arquitetura e a escala do design, a escala do objeto, digamos assim. Havia um jardim, havia um problema para resolver, era preciso fazer um abrigo, uma coisa muito simples, e ao mesmo tempo interessou-me pegar neste conceito, e através da introdução de um elemento existia este pavimento, e a mim, por sempre, se calhar a única coisa que era necessária, a única coisa que era preciso fazer, era pegar neste pavimento, entre aspas, e virá-lo a 90 graus, e criar apenas uma parede, não criar mais nada que se visse além disso, e trabalhar apenas com as texturas da madeira, com a relação entre cores, texturas, materiais, etc., e resolver o espaço desta forma muito simples, portanto, é uma peça que esconde o seu lado funcional ali, mas que, na verdade, se calhar, aquilo que mais me interessou aqui foi, e por isso eu chamo este capítulo de perceção, a criar esta, através de um gesto muito simples, de um desenho muito simples, fiz uma construção também muito simples, portanto, quem vê de dentro da casa, criar esta ideia, esta mudança de escala, não é? No fundo, o objeto é daquela dimensão, mas, como nós sabemos, não é? Quando nós projetamos, seja o que for, para que espaço for, seja a dimensão for, mais pequeno, maior, etc., estamos imediatamente a mexer com a escala da... com a nossa perceção e com a escala das coisas, não é? Eu estou dentro de casa, estou a olhar para fora, coloquei este objeto e, obviamente, imediatamente alterei a perceção que existe daquela árvore, daquela parede, daquele jardim, de tudo isto, através, neste caso, apenas da introdução desta lâmina de madeira, que, no fundo, reduz-se a uma lâmina de madeira. Interessa-me também, mais uma vez, como eu disse, porque está num... num estado, digamos, ambíguo, não é propriamente da escala da arquitetura, mas também não é uma peça, propriamente, que se possa transportar. A 05, nesta altura, eu estava a trabalhar ainda bastante com o cubo, com a madeira, etc., mas, neste momento, interessou-me a trabalhar com este conceito que identificámos aqui como corte, em vez de ir buscar a ideia da equação da peça que se desmonta, que se explode, ir buscar o... a ideia do cubo, da forma perfeita, que é cortada às fatias, entre aspas. Nesta altura, eu estava a trabalhar num projeto, num projeto de arquitetura, só surgiste porque tem alguma piada, estava a trabalhar, digamos, nesta dimensão, em relação à escala humana, e subitamente comecei a trabalhar naquela que está ali assinalada, junto ao desenho da pessoa. Mas, no fundo, como vocês, se calhar, vão perceber também um bocadinho mais para a frente, a minha forma de trabalhar situa-se um bocado no meio dessa ambiguidade e interessa-me explorar isto. No fundo, ter uma peça cuja dimensão real em relação à pessoa é aquela que está ali desenhada, mas se eu introduzir, não consigo apontar, mas se introduzir aquele elemento ali anómalo, digamos, aquelas pessoas mais pequeninas, podia estar a trabalhar num objeto que é uma peça de arquitetura. Portanto, para mim existe sempre um bocadinho, por formação ou deformação, ou por aquilo que me interessa instintivamente explorar, há sempre esta questão. Portanto, aqui havia também esta questão de trabalhar com a madeira, trabalhar com o material, e ao mesmo tempo, mais uma vez, trabalhar com esta, com uma certa rigidez em termos de construtivas, mas mais uma vez a peça ao ser composta parece mais uma vez quase uma, não sei, não é uma cidade, mas é uma, é algo que está próximo da arquitetura, se calhar. No fundo, a peça é assim, vai-se subdividindo cada nível em vários subníveis lá dentro, e pode ser, neste caso pode existir uma interação com o utilizador, porque ela pode ser montada desta forma, ou de outra forma, estes níveis, digamos assim, estes vários pisos do edifício, entre aspas, podem ser alterados pelo utilizador e ele pode jogar com isto. exceto o último, que o desenho num material diferente, que pode, que tenha a ambiguidade de poder seguir a lógica dos anteriores, ou então, através das características do desenho dele, pode fechar a peça. Mais uma vez, nos últimos tempos revisitei este objeto, e mais uma vez não resisto a fotografá-lo, como se ele fosse assim uma outra coisa, de uma outra escala, em que uma pessoa, se calhar ali dentro, cabe quase dentro da caixinha. Na 06, nesta altura eu estava a desenhar uma uma loja para uma joalheria, e foi preciso desenhar uma série de peças de mobiliário, e uma delas, se calhar que mais me interessa aqui, foi este banco duplo, que era suposto sentar um casal ao lado um do outro, e interessou-me a ideia desta questão dos pontos, de reduzir a peça, neste momento, ao seu mínimo possível. Como é que eu posso desenhar uma peça que tem apenas o mínimo essencial construído, não é? Neste caso, as quatro pernas, que funcionam de uma forma assimétrica, no limite do equilíbrio ou desequilíbrio, mas a peça equilibra-se, e como é que eu posso reduzir os elementos construtivos ao mínimo e funcionar nesta lógica de conjunto. Em 2011, acho eu, 2010, fui convidado para participar pela segunda vez no Remade em Portugal, e na altura não havia um grande briefing, fazíamos o que quiséssemos, eu quis fazer um objeto se calhar mais simples, sair desta complexidade toda de peças, todas estas peças até aqui, obviamente, agradavam-me imenso, e eu interessava-me imenso explorá-las e produzí-las, etc., mas eram sempre complicadíssimas em termos de materiais, estava a trabalhar com madeira, com dilatações, com isto e com aquilo, e com uma série de dificuldades. Pensei, vamos fazer uma peça mais simples, neste caso pensei a fazer um tabuleiro, mas mais uma vez adicionar o que para mim está sempre presente, que é esta interação entre o utilizador e a peça, e no fundo, quer dizer, com tanta simplicidade, quis tanto simplificar que acabei de não simplificar muito, porque foi preciso fazer um... Trabalhei com uma empresa, como já trabalhei muitas vezes, e que trabalha, consegue trabalhar objetos com alguma complexidade, no fundo, foi preciso fazer um bloco de um laminar, decidimos fazer assim e depois construir uma peça que, na verdade, é toda modelada em CNC, é escavada de um lado, depois é escavada do outro. Portanto, na verdade, ela é aparentemente bastante simples, mas, no fundo, acabou por não ser assim tão simples de produzir. Inclusive, as próprias pegas são diferentes uma da outra, como vocês vão perceber. Portanto, a peça tem um lado A, entre aspas, mas pode ser usada como um tabuleiro também no seu lado inverso. E foi preciso desenhar estas entradas e eu aproveitei. As concordâncias são completamente diferentes numa e noutra, como se percebe numa imagem e na outra. E, no fundo, um objeto que eu queria que fosse relativo à simplicidade, acabou, no fundo, por existir alguma... Bastante desenho e complexidade e não foi assim tão simples. Curiosamente, ou não, no final, a peça, quando é fotografada, quando eu fotografei-a desta forma, porque, mais uma vez, não sei se consciente ou se calhar inconscientemente, está lá um bocado a ideia do edifício, não é? Se, mais uma vez, se brincássemos com a escala e puséssemos... Temos ali, se calhar, quase uma forma primordial de abrigo. Enfim... E, de facto, se calhar esse tema e arquitetura existem em todas as coisas que eu faço. Em 2012, acho que fui... Começou a minha colaboração, durante algum tempo, com uma empresa que é a Burel. Não sei se vocês conhecem. O Material é uma empresa que foi buscar métodos... Foi recuperar um material que era muito usado, um material pobre, usado pelos pastores, na montanha. Que é uma lã, que é feita... É a lã mais simples que existe, é ecológica, é feita só com água. E convidaram... Na altura, convidaram-me para... Para ser jurido em um concurso e depois convidaram-me para desenhar peças para eles. E, para mim, foi um problema porque... Partindo da minha forma de pensar... Eu não sei trabalhar com objeto... Não sei como é que se constrói uma camisa, uma peça de roupa. Ou não sei, trabalhar com este tipo de materiais mais... Sem forma, digamos assim. E a minha abordagem, a minha maneira foi buscar um bocado as minhas referências. Então, pensei... Ok, vou... Vou trabalhar dentro daquilo que eu conheço. Aquilo que eu sei fazer, provavelmente. Que é trabalhar dentro de uma dimensão. Mas que depois eu consigo, de uma ou outra forma, dentro das minhas capacidades, transformar numa... Passar da bidimensionalidade, mais uma vez, para a tridimensionalidade. E, neste caso, como eu tinha dito aqui atrás, foi uma peça que... Trabalhou um bocado com o conceito de viagem. Eu queria que fosse uma peça que tem cerca de 1,80m, quando está desdobrada. E que fosse simplesmente recortada e que tivesse uma série de elementos que são justapostos. Neste caso, são cozidos dentro da própria tira inicial. E é uma peça que tem este lado, que supostamente é uma peça que cresce durante uma... Tem este lado, enfim... E vai crescendo. E o próprio movimento de acumulação de objetos e acumulação de objetos de uma viagem e de... E de proteção a leva a, lentamente, ir ganhando uma tridimensionalidade. E no final da viagem, no final do percurso, pode ser usada, pura e simplesmente, como um objeto. O objeto ganha uma dimensão. Fica para aí com uns oito ou nove centímetros de espessura. E, mais uma vez, da bidimensionalidade e de uma tira, neste caso, de material de lã, passamos para um objeto que tem três dimensões e o conteúdo... Enfim, as memórias desta viagem podem ser guardadas como um livro, assim, ou podem ser expostas na exposição. Onde foi feito, obviamente, foi exposta, aberta, porque percebe-se melhor a ideia. Na altura em que eu, depois de ter começado imediatamente a fazer esta peça da Borel, surgiu um facto curioso, como uma designer em Nova York, fez uma peça, andou à procura de guardas-joias, de objetos para guardar-joias, e fez uma peça no New York Times em que referiu aquela RG03A. e eu agradeci-lhe, na altura, e muito rapidamente decidimos fazer qualquer coisa em conjunto. Ela desenha joias, tem uns trabalhos que são muito inspirados em arquitetura, porque ela estudou arquitetura durante uns anos, e depois, nomeadamente, algumas peças dela são feitas só para a Fundação Frank Lloyd Wright, tem algumas avenças com algumas instituições muito interessantes, e interessava-me trabalhar com ela e desenhar alguma coisa que, neste caso, seria especificamente para a nova coleção de joias dela, de colares, pulseiras, etc. E eu mostro aqui estas imagens porque a mim interessa, mas que é uma peça muito bonita, para fazermos uma peça que é muito delicada, feita de um material muito, que é cortado com uma tesoura, etc., ou não, neste caso com um cortante, que foi preciso, para fazer uma peça muito delicada, foi preciso fazer um objeto muito bruto, que é um cortante, não é uma peça em ferro, que neste caso é um cortante, que na verdade são um, dois, três, quatro, cinco, tem seis ou sete configurações diferentes, conforme o nível da peça que está cortado. Mais uma vez, depois eu deparei-me com este problema, que foi, como é que eu consigo comunicar a peça? É um problema que acontece recorrentemente, seja do cubo, em madeira, que se desmonta, seja estas peças, estas se calhar, ainda mais difíceis e depois, no fundo, estava a mostrar uma peça que é assim, que é quase um livro, que se abre, muito simples, e que lá dentro abriga todas estas peças e, mais uma vez, o meu expediente, entre aspas, com o Nelson, foi pensar, ok, como é que vamos fazer isto? Porque nós mostramos esta peça, não é particularmente fotogénica, não explica muito bem como é que funciona e eu queria explicar esta questão da construção por níveis. mais uma vez, a peça constrói-se quase como um pequeno edifício, entre aspas, e então recorremos a este subterfúgio, que já tínhamos usado anteriormente, desde compondo a peça até chegar, finalmente, a uma imagem final tratada e que ilustra a escala, e que neste caso se percebe, por exemplo, eu uso, para as peças mais profundas, eu, digamos, uso aquele cortante circular ali à esquerda, que vai, digamos, de alto a baixo, entre aspas, do edifício, chamemos-lhe assim, para outras peças construo alguns pisos, para as mais pequeninas só faço aquela furação que vocês veem lá em cima, uma só tem duas, outra tem três, outra tem quatro, outra tem seis, e, mais uma vez, a minha maneira de dar a volta à construção, com um material que, para mim, era um bocadinho estranho e difícil de trabalhar, foi ou trabalhá-lo pela dobragem, ou trabalhá-lo pela justaposição, neste caso, de leias, de camadas, e de construir a tridimensionalidade dessa forma. Depois, no fim, eu reduxo a isto, a uma peça que, obviamente, se eu mostrasse assim, se calhar não era muito fácil eu comunicar o que é que ela era, exatamente. Nesta altura surgiu uma outra ideia, este é um projeto relativamente parecido, em que aqui a ideia da dobragem serve para guardar um tablet, foi um projeto que foi trabalhado em conjunto com a Microsoft, no lançamento de um tablet deles, e aqui a peça desmonta-se, e, neste caso, serve para transporte. aqui a piada, digamos assim, do projeto era misturar uma alta tecnologia digital com os objetos analógicos, entre aspas, que ainda fazem parte da nossa vida e que podem coexistir, acho eu, mas trabalhá-lo numa forma, num objeto que, mais uma vez, ao desmontar-se, me interessava-me esta questão dele poder ganhar quase uma forma escultórica e esconder de alguma forma o objeto ali e, no final, quando o objeto sai do seu espaço de proteção, a própria capa que o protege pode servir de bancada de elemento de trabalho. Para finalizar esta parte de colaboração com a Burel e de trabalho com esta ideia de níveis, houve uma altura em que convidaram-me para trabalhar com o fotógrafo Fernando Guerra, imagino que vocês conheçam, que faz muita fotografia de arquitetura, e a ideia foi lançar uma peça que servisse para promover o trabalho dele e o trabalho dos arquitetos portugueses e produzir esta peça, que, no fundo, vai buscar um bocadinho a escala daquela 0-3, como vocês já viram, a que nós chamámos o Idin, porque a ideia era ter seis obras, seis peças diferentes que compõem um todo e que, depois, mais uma vez, se desmontam e aqui, através apenas da existência de uma ranhura muito fina, vão revelar a joia, entre aspas, neste caso, do projeto, que é uma foto de arquitetura de um projeto. Havia uma série de projetos escolhidos de arquitetos portugueses e eram guardados ali numa impressão muito pequenina, feita numa base de alumínio que guardava a peça. e, mais uma vez, repete-se esta ideia desta escala e desta ideia de layers e de perfuração da peça. Pronto, a RC14, vocês vão ver mais daqui por um bocado. Eu incluía nas minhas peças porque esta ideia desta minha numeração e desta catalogação do meu trabalho para mim, eu coloco lá o que me interessa. Neste caso, surgiu a hipótese de fazer um livro, para mim foi muito relevante porque estruturou ou deu um sentido a uma certa fase, a uma certa parte e a uma fase do meu trabalho e eu dei um nome e ele, na verdade, este livro foi trabalhado, foi desenhado por mim. Portanto, de certa forma, acaba por ser uma peça, de qualquer forma. Neste caso, foi trabalhada em papel, foi trabalhada em termos gráficos e que, como vocês vão ver mais daqui a pouco, traduz estas ideias. Já vimos no início, mais uma vez, esta questão da importância da relação entre a dimensão do objeto, a construção do objeto e também a dimensão do corpo. Na RC15, o conceito que me interessou explorar neste caso, porque surgiu a oportunidade, foi a subtração e, mais uma vez, como eu falava no início, na memória, tanto na sua vertente mais ambígua, etc., como na memória na sua vertente mais operativa, que também me interessa, porque há muitas coisas que eu faço, seja o trabalho com o cubo, sejam outras coisas. Vou rever, entre aspas, muita matéria, vou buscar ideias. Nesta altura surgiu uma hipótese de trabalhar com uma empresa que trabalhava com alumínio e fazer uma peça partindo de um bloco sólido, portanto, em que, em vez de, por exemplo, como na madeira a construção é feita por elementos que se adicionam, que encaixam, etc., ou no borel é feito pela adição, neste caso íamos trabalhar com o bloco inteiro, um bocadinho como, se calhar como um power book é feito, mas de uma forma mais complexa, por perfuração. Portanto, aqui eu reduzo o objeto que tinha quatro peças, quatro partes para três, e devido às condicionantes da própria forma de construção do objeto, tem que mudar a linguagem completamente, a forma como ele é feito, não é? O princípio está lá, mas tendo em conta que eu, obviamente, tendo em conta a forma como o objeto é produzido, eu não vou ter ângulos retos, quer dizer, vou ter alguns ângulos retos, mas a peça vai resultar dentro do mesmo princípio, num objeto completamente diferente, que tem que ser completamente diferente, e que, no fundo, remete para um mundo completamente diferente, não é? Depois, a peça, obviamente, foi difícil passar da fase de protótipo, porque a peça saía mais cara do que propriamente aquilo que pudesse ser quase colocado no seu interior, não é? Mas, para mim, foi uma experiência interessante do ponto de vista construtivo. 16, e estas peças subsequentes, agora, surgiram do convite para participar com outros designers num projeto de produção de design português, que foi exposto em Singapura, em Pequim, em Miami, etc., que foi o Art on Chairs em 2014, 2015, e a mim colocaram, havia vários designers, umas para desenhar em cadeiras, móveis, uma série de elementos diferentes, a mim surgiram-me trabalhar com os elementos de separação espacial, nomeadamente, inicialmente, com a ideia do biombo. Eu trabalhei, mais ou menos, um mês ou dois meses nesta peça e fui... muito, inicialmente, a construir o... interessava-me trabalhar com esta ideia, mais uma vez, do módulo, da repetição, da alteração dentro da repetição, da ligação com o utilizador, mas, neste caso, trabalhando numa escala que, se calhar, nunca tinha trabalhado em termos de design, de uma peça que tem cerca de 1,80m e pouco para 1,80m e pouco, e que se concretiza neste módulo que é trabalhado a partir de uma dimensão de 15x15, que é a minha largura, porque convém-me que seja um elemento muito fino, tendo em conta que a peça é quase uma... apenas uma lâmina, uma folha que separa o espaço. E, depois, a partir daí, eu construo várias peças diferentes e, depois, associo-as de várias formas diferentes para produzir uma série de efeitos de separação espacial, mas, ao mesmo tempo, criar esta ideia de que, descoberta, de jogo, entre aspas, que o utilizador, ao procurar, interagir com a peça, descobrir como é que ela funciona, descobre que há alguns elementos que não são fixos e podem se mexer e podem transformar a própria relação de luz e sombra e de composição e de aspecto final do objeto. De repente, este projeto, que era só uma peça, transformou-se, havia duas fábricas, foi preciso trabalhar num outro projeto diferente muito rapidamente e a minha ideia foi trabalhar um bocado este conceito de ilha no fundo e buscar o RC01, em que eu, um bocado, se calhar, timidamente, exploro a ideia da minha frustração de não querer trabalhar só com a face frontal de um objeto, querer trabalhar com as faces laterais e, aqui, levo a ideia um bocadinho mais longe e digo, ok, então eu quero fazer uma peça que utilize as faces todas e introduza uma série de questões também, porque há espaços que é preciso. A base é feita nesta madeira mais clara e os objetos que saem ou entram ou podem mudar de lugar, são feitas de uma maneira mais escura, mas há espaços também, nomeadamente na face de cima, em que só são descobertos se utilizando a meter a mão lá dentro, se explorar e, portanto, a interação me levar mais longe esta ideia de interação, de exploração, de o objeto, à medida que se dá a volta, apresentar faces diferentes e há elementos que podem sair de um lado, podem entrar do outro, podem sair definitivamente. Portanto, a peça aqui não se vê, mas é transparente de um lado para o outro, em algumas aberturas. Em cima existe aquela ideia de poder explorar, de poder meter a mão, de ver... não há compartimentos secretos, mas, no fundo, existe aquela ideia de haver coisas que se descobrem. Nesta mesma altura, ao fazer a 16, como vocês vão reconhecer, sobraram peças, sobraram protótipos e surgiu, assim, de repente, a hipótese de fazer uma peça mais livre, uma peça com aqueles módulos que eu tinha estudado para a 16 e surgiu uma peça que eu queria usar e usei várias vezes em instalações, etc., que nunca foi fixa. Cada vez que é usada, é usada de uma forma diferente. Além disso, surgiu esta ideia que, de início, meteu um bocadinho de impressão, confesso, havia a hipótese de usar esta arte quase em desaparecimento, de usar a folha dourada no interior, que me pareceu, assim, uma ideia um bocadinho potencialmente de kits, mas depois risquei e decidi fazer a peça. E, na verdade, fiquei surpreendido porque a peça, especialmente quando é exposta em locais com menos luz ou com uma luz mais controlada, ganha uma espécie de luminosidade especial que vem de dentro em vez de vir de fora e que me pareceu particularmente interessante. A 19 é um objeto que é mais um convite para o Rimeiro em Portugal e, neste ano, a proposta... 2012, acho eu... A proposta era trabalhar o conceito de utilitas ou inutilitas, depois de trabalhar ali um bocado entre o conceito do... a utilidade no objeto ou a inutilidade no objeto e, neste caso, a pessoa fazer uma peça, no fundo, nunca tinha tentado fazer nenhum objeto de iluminação, mas aqui subverter a ideia, portanto, trabalhar com material novo, trabalhar com barro, mas, neste caso, brincar um bocado com a ideia e produzir um objeto que é este objeto, mais ou menos desta dimensão de 20 cm, feito em barro, muito rude, muito sem tratamento, e deslocar a função da peça para o sítio onde ela supostamente não estará. Portanto, trabalhar aqui um bocadinho com a inutilidade e um bocado com a ironia de fazer um objeto cuja iluminação está no sítio errado, está no cabo em vez de estar propriamente na lâmpada. No fundo, foi um objeto que acabou por funcionar bem em termos de instalação, porque provoca este espaço, esta relação espacial com alguma piada e, pronto, foi um objeto bastante fora do comum daquilo que eu normalmente tenho feito. Para terminar esta fase, em colaboração com a empresa com que eu fiz a 17, aquela peça que é uma ilha, interessou-me trabalhar com um elemento que explora as mesmas questões de relação com o utilizador, etc., de descoberta da peça à medida que circula à volta dela, mas neste caso levá-la a um extremo através da produção de um objeto que é absolutamente vertical e tem uma dimensão mínima, quase de uma caixa de joias, neste caso de 19 a 20 cm. e eu mostro esta imagem aqui porque a peça não é assim, eu comecei a trabalhá-la, no fundo, se calhar quase como, entre aspas, quase um arranha de céus, não uma peça que é maior do que dois metros e dez, e que me interessava trabalhar a complexidade, entre aspas, de baixo, para cima, e passado alguns ensaios, alguns esforços, percebi que estava a trabalhar, neste caso, se calhar na direção errada, e ao invés de trabalhar de baixo para cima, devia trabalhar de cima para baixo, e a peça tornou-se um bocadinho mais execuível, e na verdade ela parte, em termos dimensionais, do quadrado em cima, para o duplo quadrado em baixo, mais uma vez o quadrado, ou o cubo, a serem explorados e com aquelas dimensões intermédias que sugerem uma série de espaços, eu não tenho fotos, peço desculpa desta peça, tenho fotos, mas são um bocadinho fracas, e mais vou mostrar o projeto assim, como vocês podem perceber, é uma peça que ao andar à volta tem leituras completamente diferentes e tem espaços que vão sendo descobertos, tem espaços que são acessíveis apenas por um lado, outros que são acessíveis pelos dois, outros pelos três, neste caso em cima, e esta peça deu origem, no fundo integrando a peça que vocês já tinham visto, a 17, que é aquela ilha que se desmonta, com esta peça deu a origem, a concepção de uma linha inteira de mobiliário, partindo todo do mesmo conceito, todo do mesmo conceito, quer dizer, com peças um bocadinho mais tradicionais, digamos assim, um aparador, uma mesa, neste caso se calhar um pequeno biombo, mas todos partindo da mesma linguagem, aqui o exercício era um bocado, como é que dentro da mesma linguagem se consegue produzir esta série de objetos em que está presente esta componente de interação, utilizador, a separação espacial, de a peça poder ser usada, as peças poderem ser usadas a toda a volta, etc. Na RG21 eu associo ao conceito de escala, porque ela surge de um problema muito prático, a RG02, aquela caixa de joias, que vocês viram com a iluminação interior, é uma peça que, na verdade, é a peça que eu tenho vendido mais vezes, já foi vendida por uma série de sítios e, como acontece nestas coisas, muitas vezes houve problemas, entretanto, de produção e, de repente, surgiu a oportunidade de voltar a produzir, mas com outro produtor e, nessa altura, questionar os materiais, questionar a forma como é feita e, ao fazer isso, na verdade, mais uma vez partindo da mesma forma, partindo do mesmo desenho, a peça ganha uma nova vida, entre aspas, ganha uma nova, quase uma nova dimensão, ganha uma nova escala, os detalhes mudam completamente, esta é uma peça que, ao ser maquinada, ao contrário da outra que era feita, num MDF que depois é revestido, esta, ao ser feita, já está na sua forma final, já está no seu acabamento final e tem esta métrica e esta leitura que funciona muito bem, de relação, de meias-esquadrias, mais uma vez, a própria forma de interação com as gavetas teve de ser retrabalhada através de um fio que eu fiz especialmente por aqui, mas, mais uma vez, nestas fotos em que eu trabalhei com o Nelson Garrido, pedi-lhe mais uma vez para ele pensar a peça como quase um objeto de arquitetura e ele produziu estas fotos que têm muita piada em que a peça se abre em vários espaços que podiam ser, não sei, barandas, espaços que, no fundo, brincam um bocado ou estão sempre nesta ambiguidade, se calhar existe naquilo que eu faço, entre a escala humana, entre uma escala maior e uma escala mais pequena do objeto. Ele aqui tenta fotografar uma peça de 20 cm como se ela tivesse três pisos de altura ou uma coisa do género e faz estas fotos. No fundo, a peça no final é isto. Comparado com a outra, se vocês ainda se lembrarem, tem uma leitura completamente diferente e o objeto é o mesmo. E ele fez esta série de fotos também, que eu achei muita piada em que ele vai buscar a natureza, o elemento natural para contrapor com a linearidade e o desenho tão direito deste contraplacado, que também tinha sido feito de propósito. A 22 é uma peça que surge, para mim é uma mudança muito grande de orientação e de trabalho e de forma de trabalhar. Há cerca de um ano atrás eu dei um aula, há uma semana atrás dei um aula a alunos de materiais em Aveiro e há um ano atrás tinha feito a mesma coisa. E nessa altura, no final, na discussão com os alunos, falámos muito sobre materiais e não sei porquê começámos a falar sobre botão. Eu disse que tinha muita vontade de trabalhar com botão, por achar que é um material que normalmente é associado sempre a uma rigidez e a uma dureza. Quer dizer, é um material que serve para construir edifícios, casas, etc. E interessava-me trabalhar com esta ambigüidade de poder ser trabalhado em objetos muito pequeninos e eventualmente feitos. Esta foi a das grandes alterações que foram introduzidas nesta altura, porque eu comecei a ser capaz de fazer aquilo que ambicionava já há muito tempo de produzir o próprio alguns objetos. Interessou-me esse lado. Interessou-me o lado de poder trabalhar com o botão. Tal como eu estava a dizer nessa conversa, descobrimos, quer dizer, que falámos sobre o botão e que na verdade o botão é um material relativamente ecológico, ou seja, não causa algum dano na sua produção dos cimentos, mas depois na sua degradação, nomeadamente na natureza, num bloco de botão ou de botão armado, inclusivamente, não é propriamente num rio ou numa coisa de jane, não vai causar grandes problemas no ecossistema, não é assim um material tão agressivo. Essa questão, a questão de eu próprio poder fazer e de explorar esta questão da textura foi algo que me interessou bastante. e comecei a fazer uma série de experiências em que partiam do ponto de, numa primeira instância, aprender a saber como é que se faz, porque eu não sabia, os resultados a que cada experiência conduzia e ali à esquerda, se calhar, perceber que estamos a trabalhar com o material. e, obviamente, isto também não é um conceito novo, já foi usado por arquitetos nos anos 50, 60, trabalhar o botão com uma plasticidade que hoje em dia nós não estamos habituados, não tem, ao, por exemplo, trabalhar com castarias feitas em materiais, ah, perdão, em, vou ler uma palavra, em, que o que se faz com cofragens, cofragens feitas em materiais diferentes. Já há exemplos disso, mas poucos, na arquitetura. Interessou-me fazer isso e começar a explorar e tratar um material que é supostamente tão duro e tão agressivo e tão, enfim, se calhar até desinteressante, trabalhá-lo quase como um tecido, digamos assim, e em experiências muito simples. Experiências muito simples conduziram-me a alguns resultados que eu achei muito piada e achei interessantes. Mais uma vez surgiu, como eu mostro em outras peças, a questão de, para produzir um objeto é preciso produzir um contra-objeto, às vezes. Neste caso é preciso fazer uma cofragem, que é uma cofragem muito especial, muito pequenina. Estamos mais ou menos, estamos mais uma vez, como dá para perceber ali na escala humana, estamos na escala do 03, de sete centímetros e qualquer coisa. E aqui a minha ideia, para além de trabalhar com o botão, para além de fazer um objeto que explora estas questões de plasticidade, um material que normalmente não é explorado, para além da questão de ser eu próprio e fazer as experiências, levantou uma outra questão que para mim me interessou particularmente e que eu já buscava há algum tempo, que é finalmente poder fazer um objeto que não tem função absolutamente nenhuma. Para mim é apenas usado como um elemento que é exploratório, chamo-me de objetos exploratórios, em que neste caso aqui, obviamente, é uma espécie de uma brincadeira com aquela foto do Nelson Garrido da 03, da construção, entre aspas, da cidade a partir do objeto. E aqui interessou-me começar a trabalhar estas questões da textura, do material, o que é que acontecia com a descofragem, que objeto é que eu produzia, qual era a relação. E neste caso, desta série que também eu chamo-lhe 22A, porque é que uma 03 é uma série que para mim poderia ser aberta, porque interessa-me eventualmente no futuro explorar outros objetos dentro deste campo. Era, do ponto de vista mais conceptual, o que é que eu obtenho dentro da forma simples e primordial do cubo ao introduzir um elemento de corte. A ideia aqui foi introduzir a diagonal, no futuro podem ser outro tipo de cortes, que cortem o objeto de alguma forma, e o que é que a minha ideia aqui era, o que é que eu vou obter em termos de relação mão-objeto, relação corpo-objeto, ou introduzir um corte mais profundo, ou introduzir um corte menos profundo, ou introduzir um corte mais largo, um corte mais fino, etc. Portanto, aqui estamos a trabalhar num nível que me interessa, que é o de, já de uma abstração na exploração do objeto, que está definitivamente livre de qualquer tipo de funcionalidade. A ideia, obviamente, nesta série será poder fazer outras experiências, em que este corte, se calhar, é na vertical, se calhar é perpendicular, se calhar é só no interior do cubo. Portanto, os limites são a minha vontade e a capacidade técnica de o fazer, porque não é mais complicado do que possa parecer. No fundo, aqui, voltando àquela questão da memória, eu estou sempre um bocado, se calhar, a voltar a uma série de questões que me interessam e que são importantes para mim, e que, neste caso, a escala dos objetos às vezes também se repetem, e, obviamente, como eu já tinha dito nesta peça, vamos buscar aquela escala, aproximadamente, da 03. Na 23, é uma ideia que já persegui há algum tempo, que era, como vocês viram naquela primeira experiência da 00, de associação de cubos de 34 centímetros e meio. foi feita com muita ingenuidade minha também à mistura, nessa altura, e, obviamente, vários anos depois as ideias mudam e o processo mental, etc., muda, e os conhecimentos, se calhar, mudam, e a minha ideia foi, ok, eu queria construir a complexidade e a interação com o utilizador, produzindo uma série de peças, mas, obviamente, tinha uma série de problemas, e eu achava que aquele processo, aquele projeto, podia ser muito melhorado. Ou seja, em vez de dar para as mãos do utilizador oito objetos diferentes, num mundo ideal, entre aspas, dar-lhe apenas um, mas trabalhá-lo de maneira em que a própria forma como ele é construído contém em si próprio, dá uma forma a simplicidade, mas o potencial da complexidade e de como é que, obviamente, aqui, mostrar apenas de uma forma legislativa e conceptual, como é que eu posso partir, neste caso, de um quadrado que tem uma altura, como é que eu posso dividi-lo, como é que eu posso parti-lo, e, ao dar este elemento, que é muito simples, mais uma vez aqui eu mostro esta obsessão, se calhar de mostrar a escala de uma peça sempre em relação à outra, aqui tem aquela peçazinha em botão e tem o protótipo desta peça, e como é que eu posso, mais uma vez, também trabalhar as questões da luz e da sombra e da associação dos elementos. Portanto, este é o elemento de base, é apenas um, e a minha ideia é que, através da existência de apenas um objeto, como é que, pela simples manipulação e agregação de diferentes peças, eu posso construir a complexidade. Portanto, neste caso, como é que, tentando reduzir ao mínimo o ponto inicial, consigo produzir resultados mais complexos. E este quadrado, entre aspas, a partir do momento em que é decomposto e começa a ser mexido, começa-se a transformar em objetos completamente diferentes e começa a crescer assim como uma espécie de um animal com vida própria e a criar formas sempre diferentes. Eu sou aqui só por uma questão de fotografia e de pragmatismo, só estou a explorá-lo na horizontal, ele podia crescer também na vertical, e apenas com seis, todos eles iguais, eu consigo começar a construir a complexidade. Portanto, a minha interessada nesta questão, que é uma grande evolução para mim em termos de pensamento em relação a 00, em que coloquei uma série de questões, e aqui, se calhar, elas são muito mais... Ou seja, de uma forma como uma poupança em nome de meios, consigo explorar ainda mais questões semelhantes. Depois, aqui na 24, continuava e continuava com vontade de fazer experiências no botão. E, neste caso, surgiu a ideia de trabalhar com uma forma que nunca tinha trabalhado, que era a esfera. Mais uma vez, surge a ideia da esfera, mas que esta peça tenha uma relação de utilizador que, mais uma vez, repete aquelas questões da descoberta. Neste caso, associados também à descoberta da textura, do material, com aquelas questões que nós falámos de conseguir fazer um material que é bastante macio, texturado, e em que, mais uma vez, de uma forma aqui muito simples, o utilizador é levado a descobrir como é que funciona o objeto. Mais uma vez, estamos no campo dos objetos que não têm... que são puramente exploratórios, não têm função. A função, a mim, o que me interessa é explorar do ponto de vista da construção do material, a relação entre a peça e o corpo, a dimensão do corpo, da mão, a forma como se relacionam, a desconstrução do próprio objeto, a autoconstrução, também neste caso, e a exploração do botão. E aqui uma outra questão que, para mim, também é nova, que eu introduzi neste objeto, que é a ausência de desenho. Não há desenho nestas peças. Há um molde que é tratado de forma diferente em cada peça e que vai gerar, de uma forma mais ou menos caótica, uma peça que nunca é igual à outra e em que se exploram estas questões das dobras, etc. E de como é que se pode obter um objeto que tem sempre estas leituras diferentes, conforme a luz incide de um lado ou do outro, conforme se pega nele, se desmonta, se monta, etc. Aqui parece-se uma peça quase, mais uma vez, de uma dimensão quase difícil de identificar, porque não tem grandes referências em termos de desenho. O desenho é uma abstração total. Aqui na 25, ao desenhar estas peças em botão, também começou-me a surgir a vontade de explorar o tempo de duração e aqui de uma forma cada vez que vai evoluir, como vocês vão perceber, de uma forma cada vez mais abstrata, o tempo de duração de um objeto. Quer dizer, nós, a partir de que construímos objetos para durarem o máximo de tempo possível, eu comecei a pensar, se começássemos a pensar em objetos que duram o mínimo de tempo possível. Neste caso, se calhar vamos pensar em peças. Mais uma vez, aqui outra questão que me é interessante é a redução da escala do objeto. Eu pensei que já tinha levado ao limite, pelo menos em termos funcionais, com a série 0.13 aos 7 cm³. Pensei, se calhar vou fazer uma forma que tem apenas, fiz umas experiências, e que tem apenas 4 cm de lado e, como é um objeto que não tem função, eu consigo reduzi-lo e explorar esta relação entre este pequeno objeto e o utilizador. Depois, a ideia foi, eu vou criar esta peça, mas que peça vai ser esta exatamente? E comecei a explorar uma espécie de um alfabeto quase de formas. Ou seja, dentro destes 4 cm, o que é que eu posso desenhar? Quais são os meus ângulos de corte? O que é que eu vou cortar? O que é que eu vou tirar? O que é que eu vou pôr? E comecei a fazer uma série de desenhos que exploram esta ideia por camadas, de pegar nas peças, de cortar, de tirar partes, etc. E comecei a fazer estes moldes, construir uma espécie de uma pequena, entre aspas, cidade de objetos, um alfabeto quase de formas, em que só foi aquele corte em cunha, em que esta é o corte ortogonal, aquela é o corte interior. O que é que eu posso gerar de diferente dentro desta peça? E mais uma vez, dentro desta dimensão, que peças diferentes que façam sentido eu posso explorar. Mais uma vez, esta ideia de fotografá-las como se fosse um pequeno agregado, construído, entre aspas, um bocado sempre esta ambiguidade. E depois decidi fazer a peça, depois de várias ideias, fazê-la em chocolate, porque pensei, ok, então, afinal esta peça passa a ter alguma utilidade. E tem um tempo de duração curto, portanto, à medida, no momento em que é feito, depois de ser feito, pode ser, pode desaparecer, pode ser consumida. E agradou-me essa ideia de poder fazer um objeto com um desenho que dura o tempo que dura. É feito, é consumida, pronto. Ao fazer, depois na 26, comecei a pensar cada vez mais nestas questões e mais dentro de uma forma abstrata, o que é que, qual pode ser o tempo de validade, qual pode ser o tempo de vida de uma peça. e voltei um bocado àqueles moldes e àquelas ideias da 24 em Betão e comecei a pensar, se calhar, vou pensar a fazer uma peça, o que é que eu posso fazer de menos perene, de mais, que peça que eu posso fazer que pode desaparecer mais rapidamente se quer sem intervenção humana. Então, comecei a trabalhar com água e a produzir peças que me interessavam mais, se calhar, do ponto de vista plástico do que é que elas produzem, e que são peças que, a partir do momento em que são descofradas, também entre aspas, e através, neste caso, dos materiais com que eu andava a brincar um bocado e a trabalhar e a explorar, podem produzir uma série de efeitos, neste caso, que variam. Neste caso, no momento, porque estas peças eu descofrava, entre aspas, desemoldava-as, e depois observava o processo de desaparecimento delas. e cada uma delas, porque tem texturas, tem materiais adicionados diferentes, apenas pela temperatura vai desaparecendo. E a mim apetecia-me cada vez mais explorar este lado, em vez de produzir uma forma e tentar que ela seja o mais perante possível, produzir uma forma e observar a peça no seu processo de desvanecimento, desaparecimento. Neste caso, ela produz alguns efeitos com piada, pois parece quase assim uma coisa completamente abstrata e completamente um bocado irreal. A 27, mais uma vez, como eu referi a minha catalogação, numeração de objetos, é independente do seu formato, da sua função, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser o que for. Neste caso, apeteceu-me voltar a uma altura, isto surgiu há pouco tempo atrás, e surgiu esta questão, cinco anos depois da conclusão desta obra, que para mim foi particularmente importante em termos de arquitetura, mudar completamente a escala e perceber que nesta peça, que é uma peça arquitetura mesmo, não estamos a falar de sete centímetros cúmicos, estamos a falar de 300 metros quadrados. interessou-me revisitar esta obra, cinco anos depois, e perceber, com algum agrado também, se calhar não com muita surpresa, que muitas das questões que eu exploro, independentemente das escalas, estão lá. Ou seja, no fundo, eu aqui, apesar de estar a trabalhar na escala de arquitetura, e, como eu digo, no nome da apresentação entre a escala, que é cada vez mais a questão que se calhar me interessa, que é onde é que está, se é que existe uma fronteira entre a escala, entre a escala que nos rodeia, ou a escala que nós rodeamos, quer dizer, o objeto que nós rodeamos, ou a escala arquitetura que nos rodeia a nós. Mas, neste caso, chegar à conclusão que nesta peça, neste caso arquitetura, há muitas questões que me são familiares noutras escalas e noutros trabalhos, que é como é que eu faço esta passagem interior-exterior, como é que há elementos que saem, elementos que entram, como é que é feito este jogo. Ou seja, no fundo, quando eu enquadro algo através do desenho de uma gaveta ou da forma como o objeto se abre, aqui, neste caso, eu enquadro através da forma como eu abro para a paisagem ou relaciono dois níveis diferentes. Ou seja, as questões da temperatura, o que é que é frio, o que é que é quente, quais são as formas de trabalhar os materiais, como é que se acede de um ponto ao outro. Se calhar, na escala da arquitetura ou na escala dos meus outros trabalhos, não existe assim uma... Existem, obviamente, escalas muito diferentes, mas se calhar há uma série de elementos que se repetem e que são constantes. RG28 e RG29 estão no domínio cada vez mais da abstração. Neste caso, eu comecei a trabalhar com a ideia que já referi, que cada vez me interessa mais, apesar da sua dificuldade e da sua abstração, que é a ideia da fronteira, onde é que está um limite, ou existe um limite entre esta escala que o nosso corpo habita ou a escala que o nosso corpo manipula. E, neste momento, comecei a trabalhar apenas, uma vez que não é possível estar sempre a produzir objetos, e nesta fase eu nem sei exatamente quais são os objetos que eu quero produzir. Eu estou a explorar uma série de ideias e como é que, indo buscar, neste caso, desenhos antigos, pequenas ideias, como é que eu posso alterar a escala dos objetos, como é que eu posso fazer objetos que estão numa abstração de escalas, portanto, aqui numa exploração absolutamente só a nível do desenho, como é que eu posso tentar perceber ou ganhar ferramentas para perceber como é que eu posso estar dentro de uma escala, como é que eu posso estar dentro de outra, como é que a justaposição de camadas, de layers, também é outro conceito que me interessa, pode afetar esta possibilidade de construção espacial, e como é que se pode jogar esta ambiguidade, onde é que estamos na escala humana, quando é que estamos numa outra escala, que eu não sei exatamente qual é, portanto, aqui nestes pictogramas em que eu identifico a escala, aqui já começa a haver uma ambiguidade que eu identifico ali à esquerda, que é, estamos no espaço do corpo, estamos no espaço do espaço, passa a expressão, e explorando estas questões do que é que está dentro, o que é que está fora, o que é que é uma escala, o que é que é outra, neste caso, começando aqui também a trabalhar um bocadinho com estes conceitos de como é que a cor pode ajudar-me de alguma forma a explorar estas questões todas, e no fundo aqui trabalhando apenas ao nível do desenho, e ao nível da dimensão humana, e ao nível do interior, do exterior, e da produção de desenhos. Portanto, estamos a falar de peças que não existem propriamente fisicamente, são apenas construções ao nível do desenho, e da abstração total. Na 29, achei que podia levar, se calhar, estas questões a um ponto ainda mais longe, ainda mais longe, se calhar trabalhar com esta ideia do desenho, que cada vez, se calhar, interessa-me este regresso ao desenho, e às questões do desenho, e também trabalhar numa peça que não tem, ainda está mais em suspensão, como eu identifico aqui, e no campo da abstração do que as anteriores, ou que os próprios desenhos, e neste caso, vou trabalhar no próprio desenho, através da própria luz, neste caso, trabalhando com suportes fotográficos que eu manipulo, através da produção de imagens por camadas, e a tentar pensar o que é que isto me pode conduzir em termos de produção de objetos, em termos de construção espacial, o que é que eu posso fazer à volta disto. E esta tem sido a minha questão ultimamente, a exploração, se calhar um back to basics da exploração do desenho em novas formas, seja no desenho da sua forma mais convencional, ou no desenho, neste caso, em que eu uso outro tipo de suportes, suportes de, neste caso, é um desenho que é construído à base da luz, ou da ausência da luz, mas que é tratada como se fosse basicamente um, em que a luz é tratada quase como um elemento que risca o espaço e produz, ainda não sei muito bem como, produz imagens, não sei até que ponto é que poderá ajudar na minha reflexão de como é que o desenho pode levar à produção de objetos, e mais uma vez, este é um objeto, entre aspas, são desenhos que vivem também nesta questão da duração, não é? Mais uma vez, como na outra peça, estava a questionar qual é o tempo que uma peça pode durar aqui, como é que a duração de uma exposição, de uma exposição neste caso à luz, pode produzir desenhos diferentes, pode produzir imagens, pode produzir a complexidade, como é que posso, de uma forma cada vez mais abstrata, produzir a complexidade através deste tipo de explorações, que eu, confesso, ainda não sei muito bem ao que é que me levarão a seguir. Pronto. Basicamente é isso. É isso que eu tinha para vos mostrar. Obrigado. Muito obrigada. 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 Bem, acho que agora, alguns dos nossos amigos vão colocar algumas questões, mas estão todos livres de colocar as questões que estão fazendo sobre a apresentação. Sim, sim. Quem é que quer começar? Estão à vontade, não há formalismo nenhum. O que é que a expressão, a parte mais experimental, aparece no fim de uma apresentação? É estranho, não é? As suas experiências no início não foram assim tão bem documentadas, mas de modo que serem apresentadas os momentos aqui nesta apresentação? As peças iniciais? Sim, não é isso, mas são peças iniciais. Mas estudantes sem atorias, elas são suspensas. Pois, se calhar para vocês o processo é ao contrário. Se calhar sou como estou a transformar num estudante outra vez. Realmente, sim, eu sou arquiteto, não é? Como vocês viram numa casa que é relevante aqui nesta catalogação, digamos assim, faço arquitetura. Mas sempre tive vontade de fazer outras coisas e houve uma altura, sim, agora não tenho... De vez em quando surgem, às vezes surgem encomendas de objetos específicos. Portanto, o trabalho, seja na escala de arquitetura, seja do design de produção de objetos. Agora, o que eu estou... Se calhar é uma progressão estranha, é isso que estás a dizer? A partir dali... Pois, mas eu... Sim, sim, sim. Pois, mas esse é o meu percurso até agora. Se calhar é um bocadinho ao contrário. Eu já tenho produzido objetos muito sólidos e agora estou a trabalhar se calhar em... Estou a trabalhar? Não, estou a questionar uma série de coisas que me interessam ou se calhar a progressão do trabalho levou-me a questionar uma série de coisas que pronto, agora têm produzido estes resultados. Agora, é verdade que ao mesmo tempo eu vou produzindo coisas mais sólidas, se calhar. Agora, a mim interessa-me mostrar esta progressão que é aquilo que mais me interessa neste momento. Mas percebo a tua pergunta, sim, realmente. Se calhar o meu trabalho devia ter sido ao contrário. Posso mostrar tudo ao contrário. Posso partir de agora e andar para trás. Mas é uma hipótese. Sim. Mas a progressão realmente tem sido assim. Quer dizer, eu espero que seja a progressão. Um livro. Diz. 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 o nosso corpo manipula e o campo dos espaços que o nosso corpo habita. Ou seja, há um espaço que nos envolve, que nós habitamos, e depois há os espaços que nós controlamos. Ou seja, onde é que está este espaço de fronteira? Isto é uma questão muito abstrata. Pronto, vale para o que vale, que me tem interessado. Agora, a questão que eu estava a dizer, foram uns desenhos que tu não viste, não é? Foi começar a fazer através, obviamente eu não posso, para cada interrogação ou coisa que me possa interessar, não posso estar a produzir um objeto diferente. E pensei, eu tenho um background, se calhar daí aquela questão de regressão, entre aspas, de valorização do desenho. Desculpa. que é através da exploração do desenho, como é que eu posso explorar, neste caso, uma certa ambiguidade. Quer dizer, esta coisa de uma... Obviamente isto não faz sentido, não é? Mas estamos numa escala ou estamos noutra? Estamos dentro ou estamos fora? E como é que eu posso explorar isto em termos de desenho? Obviamente, isto provavelmente não gerará objetos per se, não é? Mas, para mim, já dá-me um certo gozo poder explorar isto. E tentar perceber como é que através do desenho e desta manipulação da construção espacial, da relação do corpo humano com o espaço, com a perspetiva, com uma série de questões, com a cor, com a abstração mais levada ao extremo, com os layers, com as camadas, com a decomposição dos objetos, com a forma como são trabalhados ou através de formas mais orgânicas. Como é que eu posso colocar estas questões? E aquilo que tu não dizes também foi aqui, foi esta última questão mais recente de... Ok, então estou a trabalhar com o design, com esta abstração toda, que eu não sei se vai produzir objetos, só que objetos é que pode produzir, mas também me interessa questionar o próprio desenho e as formas como eu próprio faço. E comecei a usar a luz e a manipulação da luz de várias formas e através de vários suportos como forma de desenho. e de desenhar a complexidade e desenhar através de layers e de produzir, no fundo, produzir desenhos perfeitamente abstratos para já. Não sei se me podem ajudar em alguma coisa nas questões que eu estou a levantar, mas interessa-me do ponto de vista pictórico, interessa-me do ponto de vista da exploração, interessa-me do ponto de vista desta coisa toda da complexidade, da cor, da manipulação e de achar que o desenho pode ser feito de muitas formas, não é? Pode ser feito... Pode ser feito à mão, pode ser feito por computador, pode ser feito noutro tipo de suportes e exatamente o que é que eu vou obter através dessa complexidade. Se é que vou obter alguns resultados, mas interessa-me o processo de exploração. Neste caso sim, se calhar é um regresso, era o que eu estava a dizer, é um regresso ao back to basics, não é? De volta à aprendizagem do desenho, como é que se pode trabalhar o desenho, como é que se pode explorar. Nomeadamente, como é que eu posso usar o desenho, embora aqui obviamente esteja a trabalhar de formas muito abstratas, etc. e um bocado também pelo próprio gozo da composição e do trabalho em si do desenho. Mas como é que eu posso eventualmente usá-lo nesta questão que sim me interessa, que é eventualmente esta questão do limite entre uma escala, outra escala, como é que eu posso utilizar este desenho. Estou no fundo a fazer aqui uma série de explorações que eu ainda não sei muito bem o que é que vão dar. Portanto, mas pronto, pois é essa a questão. Nota-se que ao longo das suas peças tem uma grande inspiração, claro, do lado preto e da jupineira, que se ajudou. Como é que desenvolveu isto? Como é que começou? O que é que despertou mesmo para criar estas peças? Essa inspiração ou essa... Sim. Como é que... O que é que lhe interessou para... Não está a ter arquitetura, mas mais nesta... Acho que foi um bocado por acaso. Foram surgindo peças que eu fui conhecendo. Quer dizer, na tradição portuguesa também existem aquelas coisas do mobiliário com segredos e assim. Eu fui descobrindo algumas coisas e depois fui andando para trás, fui descobrindo outras coisas. Fui descobrindo a arquitetura japonesa, pronto, que se calhar já tinha conhecido. Mas os objetos, eles têm aqueles objetos que se compõem. E no fundo aquilo surgiu-me porque na altura já estava a pensar um bocado aquela questão de... Ou seja, a mim sempre chateou um bocado aquela ideia, chateou entre aspas, de dar um objeto muito final, muito bem desenhadinho. Quer dizer, que não tem mal nenhum, não é? Que eu também faço. Mas porque é que as coisas não podem estar um bocadinho incompletas, não é? Se calhar tem a ver com um bocado ecológico, dentro do design, não é? Um objeto que, ou no caso das peças, como é que ele pode ser composto, ou então, no caso da peça que está finalizada em si, como é que ele pode ser explorado. Esta ideia do jogo, não é? Em algumas peças, as peças fazem abrir uma gaveta, mas na verdade ela abre para o lado. Por que é que nós normalmente não usamos? Quer dizer, já foi usado, obviamente. Eu não estou a inventar nada de novo. Mas por que é que não se usa mais este lado, não é? As peças são tridimensionais, não é? Mas agora acho que me perdi um bocadinho. A pergunta era... Ah, e depois, ao descobrir os objetos japoneses e assim, comecei a perceber que havia um monte de questões que me interessavam que estavam lá. Eles têm caixinhas daquelas, a minha tem quatro movimentos e eles têm caixas com cem, não é? Que é preciso fazer cem movimentos, porque eles usavam aquilo realmente no século XVIII e XIX para guardar documentos. Era uma espécie de cofre, não é? O segredo era a forma de abrir aquilo. Portanto, veio um bocado daí. Ela passou lá há muito tempo. Aonde? Não sei se já foi ao Japão. Nunca fui ao Japão. Nunca fui ao Japão. Não, eu gostava de ter. Sim, eu gostava imenso de ter. Sim, eu gostava de ter. Sim, eu gostava de ter. Sim, eu gostava de ter. Sim, sim, sim. Só mais uma coisa, o que é que nós, por exemplo, gostamos do último ano? O que é que nós gostamos do último ano de sexo e atua? Em termos de? Em termos de? De carreira profissional? Pois, essa é uma pergunta... Não, não, não. Não é se não responder ou se não responder minimamente recentemente. não é por falta de vontade, é por falta de capacidade. Porque essa é uma pergunta difícil. Eu pergunto normalmente essa questão todos os dias de manhã ao acordar. Eu sou arquiteto de formação, não é? E depois trabalhei no Porto, trabalhei em Londres uns anos, depois voltei, depois comecei a trabalhar com o Francisco Providência, portanto, num gabinete de design a fazer arquiteto, mais uma vez na fronteira deles, porque eu não faço design gráfico, a trabalhar naquela fronteira deles da arquitetura, porque havia muito trabalho de exposições, etc., de design de ambientes, neste caso. E a partir daí comecei a trabalhar nisso, depois comecei a trabalhar sozinho na arquitetura, nestas coisas, portanto, foi surgindo assim, nunca questionei muito. Fui fazendo basicamente aquilo que podia ir fazendo. Hoje em dia é cada vez mais complicado porque coloca-se essa questão. Há muito pouco trabalho de arquitetura, há algum trabalho noutras coisas. Eu não sei se vocês querem acabar o curso, querem continuar a estudar, querem ter uma experiência profissional, querem ir para o estrangeiro, querem aprender. Pronto, esse é um aspecto, por exemplo, quando eu acabei o curso no Porto, estava bastante cansado da faculdade, quer dizer, é outra época, nós estudávamos seis anos, eu chumbei no primeiro ano. Estudei lá, passei lá sete anos, que é bastante. Parecia uma vida inteira e queria muito ir em memória. Eu fui para Londres e estive lá meio ano a estagiar, depois fiquei três anos a trabalhar, num escritório que foi crescendo e cada vez é maior agora. E aprendi muito e fez muito bem. Principalmente a perceber que se calhar dá mais valor àquilo que tinha aprendido. Porque eles pensam de outra maneira e etc. Mas foi uma experiência de vida e uma experiência de aprendizagem muito boa, sim. Eu, pessoalmente, acho que isso é uma excelente experiência porque mistura a experiência de vida com trabalhar noutro país, com outra realidade, com outras pessoas. Isso é bom. E aprende-se sempre muito. Mais conselhos do que isso, eu não sei. Eu gostava de poder. Com aquela empresa que eu fiz, sim, eles têm capacidade para aquilo que nós fazermos que estão... criadas e assinadas e, sim, a 03, a 02. Essas peças, na verdade, eu tenho vendido uma série delas e cada uma tem uma numeração e tem uma assinatura e tem essas coisas todas, sim. Eu me pergunto bem, como é que costumam apresentar as suas propostas? Nunca mostrar este tipo de desenhos, para começar. Está proibido. Normalmente, acho que apresento de uma forma muito convencional, quer dizer, em termos de suporte, de imagem ou de... Sim, sim. Se calhar, nesse aspecto, sou muito tradicional. Apresento design, se calhar pertenço a uma geração que não trabalha muito bem com o 3D e com essas coisas, se calhar, sim. Talvez esta última fase do trabalho seja uma forma de repensar o design e a forma como as coisas devem ser apresentadas. Sim. Hoje em dia é verdade que, nesse aspecto, estou um bocadinho... Vocês estão numa geração em que isso é cada vez mais... Eu acho que é quase assustador hoje em dia, não é? Então, no campo da arquitetura, e assim, trabalha-se... Mostra-se imagens já que são iguais ao... Entre aspas, ao produto final, não é? São fotorrealistas. Eu acho imagens perigosíssimas, mas pronto. Mas é assim que o mundo funciona, toda a gente tem que fazer isso, não é? Já ninguém vai com plantas, cortes e alçados. Quer dizer, nós vamos. Mas, se calhar, os arquitetos sem mais sucesso não vão. Mostram assim uma coisa já... Mas tivemos aqui uma conferência que foi de escola. Pois, era isso que eu estava a lembrar. Há uma comunicação de primeiros imagens. Sim, sim, sim. Mas são da escola também, não é? Mas não tem a ver com a questão das imagens para o que eles falam. Eu sei, eu sei o trabalho deles, sim, sim. Sim, é uma forma muito inteligente de mostrar o trabalho. Porque faz sugestões muito delicadas, muito bem feitas, os desenhos deles são... Vocês viram a conferência deles, não é? São muito bonitos e não sei... São situações muito bonitas e remetem para o universo, os clientes para o universo que lhes interessa. Se calhar dentro de uma certa ambiguidade que depois eles trabalham. Sim, eles são um bom exemplo. Eu acho que não. Eu mostro plantas e cortes e alçados são assim mais da velha guarda e mais... Mais lá para trás. Pelas fotografias que mostrou das caixas das joias, ela... Portanto, a caixa não tem uma posição para ser apresentada. Ela pode ser desde aqui, posta em qualquer forma. A mais pequenina ou... A mais pequenina? Sim, pode. Podem ser apresentadas em qualquer forma. Podem. Os móveis que foram desenvolvidos posteriormente, eles dão a sua polivalência de abrir e fechar as gavetas em vários ângulos. O utilizador também sente-se, pelo menos eu iria me sentir, livre em ter se calhar também o móvel em qualquer posição mesmo estruturada. É isso que pode ser também interessante da sua parte? Sim. Pois, a minha ideia é sempre aquela questão porque é que ele tem que estar... Portanto, há uns que têm que estar, não é? Também depende do espaço que as pessoas têm, mas porque é que tem que estar ali encostado a uma parede e ter uma face, não é? Porque eu mesmo que esteja encostado à parede tem uma, mas ainda sobram mais três, não é? Que normalmente não são... Normalmente, não é? É óbvio que isto já foi tudo explorado, não é? Não inventei a pólvora. Mas interessava-me questionar, e ainda me interessa questionar. Acho que podem ser produzidos objetos mais interessantes. Não sei de onde é que isso vem. Se calhar da arquitetura também, porque nós nunca pensamos... Diz disso. Se calhar vem da arquitetura. Pois, porque nós nunca pensamos em um objeto como uma face, não é? Se é uma casa, tipo... Ah... Quer dizer, a arquitetura também tem costa, não é? A arquitetura tem costa, sim, sim, sim. A arquitetura que é só uma fachada, não é? Mas pronto. É que só os pés, por exemplo, do móvel implica logo que o móvel tem que ser assente sobre aquela face. Sim. E acho que é isso que pode ser interessante, se calhar eliminar essa face e permitir a pessoa Ainda não cheguei aí, mas... Acho que parece interessante. Sim, mas é interessante. Acho que sim. Em meus encontros, as primeiras cenas de caixas que fez, eu estive a ver o seu site e reparei que alguns têm um valor atrito a isso. A minha questão é, tendo em conta o nosso pessoal, qual é que é o valor que podemos dar a peças realizadas por nós? Como é que nós fazemos hoje ao preço de uma peça realizada por nós? Tirando as questões técnicas e... Como é que se... qual é o valor que se dá ao... Sim, como é que... é uma curiosidade por, no futuro, não saber como definir isso, então... Bem, essa também é uma questão complicada. Essa... Na verdade, está tudo em aberto, não é? É uma questão de posicionamento, não é? Eu posso produzir um objeto e dizer que é de vender em série e custa-me 10 euros? Ou posso produzir um objeto e dizer que é especialíssimo e custa 10 mil? É uma questão de posicionamento e de forma de tratamento do objeto em si, não é? Por acaso, essas peças estão à venda no site? Já não estão, mas... Sim, sim, sim. Mas nessa altura, por exemplo, essas peças eram feitas e foram vendidas a zero dois, etc. Já vendi para uma série de ciclos. São vendidas numa lógica mais de produção. Pronto. Foi essa fase. Hoje em dia já não é uma coisa que me interessa praticamente. Provavelmente, se produzir algum objeto, se calhar dou-lhe outro preço. Porque se calhar também não me interessa estar a viver, desencar numa linha de sofás e vender a um preço e de ser competitivo. Esse realmente já não é, como dá para perceber pelas últimas... pela fase final. Se calhar não é bem já nesse... Se calhar tudo numa questão de pesquisa mais abstrata. Não me interessa lutar porque isso é um... Pronto, é um mundo complicado e funciona de outra forma, não é? Ou se está a produzir objetos que são muito limitados e que são objetos muito especiais. Ou então se está a tentar competir com a produção de objetos que interessam ao mercado, não é? E aí depende, não é? As percentagens... Vocês são de design de... Ambientes. Ok. Mais questões? Não, ia dizer... Na semana passada, acho que tivemos aqui um examen que é a professora Manchester. E ele, numa determinada altura, trabalhou numa galeria em Londres. Produziu umas mesas de assado. Começaram a produzir primeiro em fibra de vidro e depois produziram em almirro. Isso eram peças únicas. Na altura, essas peças, foi antes de lucrar, eram vendidas por 300 mil... 300 mil libras. 300 mil libras. Na altura. Na altura. Portanto, hoje em dia essas peças devem... E foram todas compradas. Sim. Compradas por... Sim. Portanto, o valor das peças, que tu colocas... Se tu quiseres atribuir um valor às tuas peças, tens de pensar em várias coisas. A primeira, eventualmente, será... Se eu for construir, tenho que apagar. Imagina... Se eu... Se me custa cinco... Cinco... Já era ficha, eu recebi para ela. Se não tem que vender abaixo, eu tenho que apagar para construir. Pronto. Podes começar a multiplicar. Quero ganhar o dobro para produzir outra. Então, vêm por 10. Um pouquinho fora. Hã? Até 300 mil... Achas... Achas... Achas que tens hipóteses de vender bastante, se tiveres um preço simpático. Então, custa de cinco. Vendes a quinze. Tens uma margenzinha, não sei o quê. Ou então, se fôs com uma... Isso é uma peça única. Isso é uma peça... Tu, por exemplo, não queres... Nem queres ter muito trabalho em produzir mais. Nem queres que ela seja especial. Muito mais caro. Se queres explorar... Nós devíamos ser bem pagos para explorar. Não é? Se queres. Sim, sim, sim. Depois, quer dizer, obviamente, quando tens um nome como Azadid, não é? Para quem compra, é um investimento. É como comprar uma obra de arte, neste caso. Porque o mercado dá-lhe um valor completamente distorcido, não é? Embora Azadid sendo como ela é, Provavelmente já nos anos 80 ninguém sabia quem ela era. Ela já era capaz de pedir 300 mil euros pelo seu ego. Mas... Mas ela, se calhar, faz é bem, não é? Pronto. É uma... Pois é. Quando ela morreu... Pois ainda mais. 300 milhões... Agora, aquela regra que o Miguel disse, sim. Nunca perder dinheiro. Mas às vezes perdeu. Muitas vezes já perdi, sim. Eu tinha uma pergunta que tinha a ver com a questão da fotografia. Tu, durante a tua apresentação, falaste muitas vezes de alguns fotógrafos com quem estes trabalhando. Eu queria-te perguntar se aquelas fotografias dos objetos em gelo, se trabalhares com algum fotógrafo... São minhas. São minhas, sim. E, portanto, conforme a tua resposta, eu queria-te perguntar se tu não querias... Não era uma zona de trabalho, pelos vistos que estás a continuar, mas é uma zona de interesse de trabalhar, explorar cada vez mais... Porque acho muito interessante a fotografia. Ah, sim. Sim, interessa. Sim. Surgiu-me porque... Como um objeto de comunicação. Sim. Sim. Surgiu também por uma questão muito pragmática. Estavas a dizer, não perder dinheiro a fazer peças. Já perdi imenso dinheiro a fazer peças porque queria fazer e às vezes perdo-se dinheiro. E depois, além disso, perdes dinheiro a pagar a fotógrafos. Quer dizer, depois não tens dinheiro para tudo e depois começas a aprender. Ou tens fotógrafos amigos, como eu tenho, só que depois é chato estar sempre a chateá-los, não é? E depois chegas a um ponto em que se calhar começas a aprender umas coisas e depois... E depois surgiu... Quer dizer, não há um interesse novo, mas sim, tem-me surgido cada vez um interesse maior em... Isto também são fotografias? São. 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 São usados, são manipuladas como fotografias e depois eu passo-as por uma série de processos, sim. Aqui a ideia era usar um bocado a luz como o próprio meio de design. Pronto. Sim, mas a fotografia interessa. Agora eu tenho sempre reticências naquela... Não vou dizer que trabalhem em fotografia, porque se não depois... Não, mas é o objeto de comunicação. Sim, sim. Como outro qualquer... Sim, sim. Claro, claro, claro. Sim, eu encaro como tal. É como desenhar, não é? Aqui aponto para outros caminhos. Não sei o que é que vai dar. Portanto para eles, eu imagino que no início da conferência é levado como uma coisa super radical, monástica, dos centímetros, das relações aqui, durante vários RGs... Sim. 29. 29. Eles levaram aqui uma tarefa de quase de artes marciais, porque é uma cultura muito... Sim. Tu vens realmente desta... Do décimo de milímetro. Do décimo de milímetro. Do décimo de milímetro. Do décimo de milímetro. Estás usando o decido quase que uma chapa. E depois, de repente, tão líquido, usas quase como uma pele um de cito e de repente quase que invertes os papéis da matéria. E depois, de repente, vais ficando cada vez mais argumental, mais radical, no outro sentido, completamente inverso do mais milimétrico e mais racional disso. E eu acho que isso é que para eles, normalmente fazem o contrário, nos primeiros anos fazem exploração de matéria, com o laboratório de matéria e forma, e de repente, verem esta progressão. Mas eu acho que se calhar, porque chegas aqui, isto não é uma pergunta, é um pensamento, chegas aqui precisamente por ruptura com essas colas. Sim, se calhar. Se calhar, se tiver arquitetura, era interessante ver como é que ela vai vir a camada. Sim, espero que sejam encomendas e que sejam trabalhos, sim, para ver o que acontece. Se calhar sai da caixa. Sai daquela caixa. Vai pelas caminhas. Sim, sim, sim. Tu imagina que o botão, podes fazer coisas. Ou não só, não só o botão, mas o bom tipo de linguagem é para ver o que não. Sim, embora ela ainda esteja lá dentro, não é? Ainda ontem me falaram de uma pecinha que já estava a pensar no milímetro e não sei o quê. Está lá, não é? Mas se calhar há uma... Sim, sim, mas não temos renegado toda essa... Sim, 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 mas tem surgido outras coisas, sim. Mas esta fase também nasce de uma profissão, mas também com esse dado, não é? Sim, sim, sim. Não é com esse reconhecimento, com esse... Sim, 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 completamente. Se calhar para mim só é possível chegar aqui depois daquilo tudo, não é? E, por último, isso é mais polémica a pergunta. Tu achas que fazes design ou que fazes arquitetura? Tu tiveste muitas vezes habitante entre design e arquitetura. Sim, sim. Não sei, olha, há uns tempos até tive num debate com... Chamava-se Equitetos vs Designers, que é um título assim um bocado estapafúrdio, mas pronto, é divertido, estávamos todos a discutir. E por já nem sabia em que lado é que estava. Estava assim a meio da... Porque estava o Tony Grill e depois estava o Adalberto e depois estava assim uma série de tudo. Estava lá no meio. E dizia, pois, eu sou arquiteto, não é? Não há nada a fazer. Já é tarde demais para mudar essa formação. E depois, outro dia por cá, estava lá a fazer uma entrevista, estava lá a me apontar isso. Eu realmente sempre tive uma compulsão enorme para fazer coisas, para fazer objetos. E agora, quando descobri que podia fazer coisas... E se calhar o desenho vem com uma redescoberta de... Eu posso ter um mundo inteiro. E se calhar por ter passado muitos anos a gastar muitos 5 euros a mais a produzir peças. Depois, quando entras num campo tão abstrato de peças, vou fazer isto e tens um monte de ideias. Eu tenho um monte de coisas que tenho vontade de construir. Não posso construí-las a todas. Não tenho essa possibilidade. Mas posso desenhá-las. É a minha vingança. O desenho é o nosso refúgio e é a nossa arma. É uma arma poderosíssima, não é? Em todas as suas vertentes, milhões de vertentes. Que é um bocado que eu estou a explorar agora. Agora, não sei... Depois, eu acho que como designer, para já, que eu não quero usurpar o título do título. Sim, sim. Sim, sim, sim. A fronteira está muito bem... Há algumas pessoas... Sim, há algumas pessoas que ainda se já têm. Sim, ou seja, eu acho que o interesse é a pessoa melhor. Sim. Se eu não estou a falar numa academia, profissionalmente, é muito relevante. Sim, sim, sim. As arquitetas, não são algo para fazer. É interessante, mas do ponto de vista académico, não é? Sim, pois. E vendo essa tranche que existe entre todas as coisas artísticas, nós conseguimos identificar com o corpo, não é? Cada uma das disciplinas. E a mim, não sei qual é a tua opinião, que eu desconfio. Eu acho que faz dizer arquiteto. Eu acho que faz arquiteto. Eu acho que tu não conhece. Uma pessoa é o que é... Sim, sim, sim. Em uma determinada altura, depois dificilmente consegue romper a classe. Sim, com aquela... Com essa ligação. Mas tem... Eu acho que tem um bocado a ver com a música. O gesto é sempre da arquitetura mais no sentido. Por exemplo, para mim... Ou seja, não sei lá... A sensação que tive é que tu normalmente chamas... Passas a chamar objetos e por serem objetos... Mas a questão da versão da escala passa automaticamente a ser design. Eu tenho a sensação que passa sempre a fazer arquitetura. Pois. E estás sempre a pensar espaço. E daí que a função deixa de ser urbana. Não é? As esferas de... Então, são espaço. Eu não vejo aqui como um objeto. Vês sempre um micro espaço. Sim, sim, exato. Mas eu concordo. A alteração da escala nunca deixa de ser sobre o espaço. Para mim é de... Sim. E uma das coisas, por exemplo... Para mim é logo a denúncia de ter um pensamento de espaço de arquitetura, de arquitetura. É, por exemplo, ao desenhar a parte dos móveis. Ou seja, é sempre muito mais à escala do corpo do que é propriamente à escala da mão. Se nós pensássemos em design, para o design industrial, para falarmos aqui sobre a questão do objeto de espaço, só para simplificar. Eu acho que o design industrial não é à escala do corpo, é à escala da mão. A ideia da manipulação é transponível. E, por exemplo, os puxadores tinham sempre desenhados de uma maneira... Não era quase... Fico sempre com a sensação que o puxador é uma coisa que já não foi resolvida com a mesma incorporação. Sim. Porque o que interessado era o espaço e não a mão. Sim, sim, sim. Não o gesto e não o... É bem visto. Faz lembrar os puxadores do cisne, não é? Há uma dificuldade de... Sim, sim, sim. Não, não, mas sem... Sim, 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 sim. Eu percebi isso, sim, sim, sim. Acho que é telegação. Não, é na época de população social. Sei, sei, mas eu também concordo. Sim, sim. Quer dizer que quer que esteja a fazer os anos. Sim. Não, não. Não, não. Não, eu não digo que quando digo o puxador do cisne, estou-me a lembrar de uma caixinha que ele tem, que tem um puxador, que é assim um círculo que nem toca no outro. Portanto, vem só. É uma argola que nem toca. Sim, sim. E é o gesto mínimo. É um bocado como tu querias, tu não virias lá o puxador. Pois. É uma chatice. Sim, se você quiser alguma coisa de design, poderia ser um puxador. É, pois, exato. É essa a diferença, não é? A sombra do puxador, mas podíamos passar para a arte nova. Sim, sim, sim. A linha mínima, quando diz nada. Quase podia ser invisível. É quase invisível, sim. Sim, a nylon, sim. E é uma coisa que... É uma coisa que fazia ser muito. Sim. E é algo que fazia muito... Aham... O projeto dos animais que a gente... O projeto também é uma peça muito mais. Claro. Não, era esporte, não era assim que eu estava a dizer. Por mais, eu queria mais, não, portanto, a questão. É mais autogonal, ou menos autogonal. Sim. Sim. Eu gosto imenso de ver isso quando vejo peças e assim, ou se não souber quem é, tentar perceber de que lado é que ele vem, porque nota-se. Sim, sim. E é gênio, não é? Sim. Mas eu acho que tu até revelas nas tuas ilustrações, que são feitas por ti, esses desenhos são feitas por ti. Tu estás sempre à procura... Eu acho que enquanto alunos ao design, as pessoas dizem, as pessoas são um bocado de design. É a maneira onde nós nos colocamos, ou seja, tu, às vezes, nós estamos sempre, cada vez que olhamos para aqueles objetos, estamos sempre a colocar dentro das caixas, dentro da gaveta, e tu mostras isso, não é? Sim, sim. Revisamos as escalas, revisamos as escalas do personagem que põe-se ao pé da gaveta, e depois tem que ter gaveta, ou coisa assim, e esses espaços, são espaços de arquitetura, dentro da nossa cabeça nós conseguimos nos meter lá, claro, é uma abstração. Sim, sim, mas são pensados assim, sim, realmente. É dentro daqueles espaços, e isso é arquitetura, na verdade não conseguimos, mas o gatinho tem o gatinho, tem as olhadas, não consegue tudo. Sim, sim, sim. Aqui... Não é sempre arquitetura mesmo, a tal que não tem uso, ou que não tem função, mas acho que a gente não tem função, e é um objeto que não tem função. Sim. Sente, já são desastres. Sente, já são desastres. Sente, já são desastres. Sim. Digo? Sim, sim. Estou agora, exatamente. Como é que se vê? Ah, não, 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 sim, sim, sim. Sim, eu também acho, sim. Mas a outra é interessante. É a maneira como nós compreendemos o objeto, mesmo como é que o autor o compreende. e depois nós, obviamente, somos levados pelo autor, não é? O autor tem esse poder de nos... Sim, sim, sim. Sim. E isso é que é confinamento. Se dá experiências diferentes... Claro. Claro. Mas pronto. Muito bem. Mais questões? A gente já... Ah, uma coisa importante! Queres escutar? Uma pergunta. Posso ser uma pergunta aí? Sim. Estes projetos fazem uma melhor fase analítica do BIS, onde eles representam várias perspetivas de um objeto e utilizam as pessoas. Os desenhos... Os desenhos. Ótimo. Sim. Sim. E representou o BIS. É só o BIS. Ok, obrigado. Está bem. É uma ideia interessante. Portanto. Ah, e agora com muita gente a participar neste debate final, que vai ficar interessante. Sim. O BIS. Sim. Eu trouxe uns... Eu falei dos livros. Ah, sim. Tem alguns livros. E... Pá. Então, passem aí para quem quiser, né? Sim, podem ficar com... Não dá para todos, lamento, mas... Quem fez as perguntas? Quem fez as perguntas, sim. E ficar em... E ficar em... Para as vossas pessoas... Agora vocês entendem que ele tem razão quando falam em ficar nas filas da... Nas filas da frente. bem, muito obrigado julgo que não haja mais perguntas muito obrigado, ainda há uma pergunta ok, ok faz, faz diz a palavra a palavra sim e a ter usado a distância eu queria perceber como é que me entende em termos de explorar vou explorar o que como é que vou explorar também os coisas são bastante diferentes e eu queria só perceber o seu lado do explorar se calhar eu repeti essa palavra muitas vezes é um bocado tem um bocado a ver com aquelas coisas que eu disse à medida em que estes objetos de design ou de arquitetura vão surgindo porque eu tenho vontade de fazer peças se calhar do início um bocado andando ao contrário do início de uma forma mais convencional e também de vez em quando e muitas vezes fizeram encomendas específicas ok, vais desenhar uma cómoda ou não sei o quê não tens muito para onde inventar embora eu tente sempre dar um bocadinho a volta à questão dentro do possível mas sim, cada vez tentava se calhar explorar por aí e depois pelo próprio percurso não sei muito bem explicar como foram se levantando outras questões para mim outras dúvidas e daí esta exploração seja pelo botão pelos objetos feitos por mim pelo desenho interessa-me explorar na medida em que me interessa entender certas coisas certas relações do corpo com os objetos como é que as coisas funcionam a palavra explorar acho que faz sentido por aí faz desculpa era só isso ok espero ter um primeiro lugar que eu queria dizer que eu queria falar que eu me sinto que é uma situação muito interessante e bastante foi muito um processo que eu tenho que construir e se eu for dizer eu me perguntava o era se eu não procurar influências e novas formas de fazer os seus trabalhos e se me perdi as formas rígidas as formas eu não sei exatamente o que prefiro como o Miguel estava a dizer se calhar aqueles projetos são muito rígidos de início e são muito certinhos e vão explorar até ao décimo do milímetro etc agora a evolução que tem havido a partir daí se calhar tem se calhar não tem surgido naturalmente é uma tem a ver com questões que existem que eu tenho que vou descobrindo dentro de mim e que vão surgindo e que eu vou tentando explorar como estava a dizer explorar outra vez em vários em vários objetos é essa acho que é essa não tenho um programa digamos assim vou fazer isto ou vou fazer aquilo é óbvio se tiver agora uma encomenda para fazer uma peça muito específica não vou trabalhar num campo muito abstrato ou em botão e ainda existe dentro de mim aquela questão muito rigorosa e se calhar daí é que vem por oposição ou por evolução não sei as outras questões agora é um processo que vai surgindo agora a primeira pergunta qual era que já me perguntou eu não ando propriamente a procurar mais influência as coisas vão surgindo à medida que faço uma coisa que depois me leva para a outra comecei a pensar naquela história da água e do gelo depois comecei a pensar na luz no desenho na falta de materialidade foi por aí que as coisas surgiram os desenhos explorar mais uma vez o desenho que é uma coisa que existe dentro de nós com a nossa formação mas se calhar estava um bocadinho mais de lado e também por não poder estar sempre a construir objetos explorá-los mais pelo lado do desenho pelo lado ao fazer as peças em gelo que desaparecem se calhar também pensar em desenhos feitos com luz que aparece e desaparece as coisas as dúvidas vão surgindo assim à medida que as coisas vão sendo feitas não há um programa de determinados de coisas obrigada obrigada e aí a